Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green. Hoje é o final de semana, então, estamos aqui de casa mesmo, né? Vamos embora, vou tentar ser breve aqui, para a gente poder passar logo as oportunidades desse domingão, beleza? Temos aí quatro oportunidades, separei aqui para vocês, bons jogos, tá? Alguns mais arriscados, outros menos, né? Nós começamos com o jogo do Genk. Cara, eu vou colocar o jogo do Genk como risco do dia, mas eu não vou taxar como risco mesmo, assim, tá? Porque, pô, o Genk é um baita time na Bélgica, é um dos melhores times da Bélgica, inclusive, mas não fez uma estreia tão boa contra o Elpen. E fora de casa, venceu, mas naquele 1x0. Não é um placar ruim, e foi contra o Cercle Bruges, é um time difícil. O jogo contra o Elpen amassou o Elpen, só que pecou na finalização a gol, o que não conseguiu, né, fazer gols, não conseguiu, talvez, a virada, e ficou naquele 1x0. E, pô, o estudante, o Carle Noy, não vem do bom logo, né? Três jogos, dois empates em casa, foi derrota para o Cercle Bruges, que perdeu, porque o Genk foi 2x0. Então, sim, eu vejo, sim, um Genk superior nessa partida, é um Genk favorito, né? Se você for entrar, entre já no pré-live, se você preferir esperar no live ali, beleza. Mas é que o Genk tem uma característica de marcar gol cedo, tá? Os jogos do Genk tem gol cedo, beleza? Mas, pô, eu vejo um bom jogo, tá? Vejo um bom jogo. A gente não tem como pegar os últimos jogos do Genk, né? Porque, pô, teve ali a derrota no campeonato pro Elpen, foi o único jogo em casa até agora. Aí teve um empate, uma derrota, mas era lá, competições da UEFA, tiveram alguns amistosos. Mas, cara, se pegar o campeonato da temporada passada, o Genk foi muito superior. O Charleroi aqui fora de casa, vamos dar uma olhada, não foi um time tão ruim, né? Não foi um time tão ruim, perdeu apenas esse jogo por enquanto, foi jogando fora de casa. Mas, pô, o histórico entre eles, né? Olha isso aqui, cara. Os últimos 10 jogos entre eles, foram 8 vitórias do Genk, os últimos jogos em casa, né? Foram 8 vitórias do Genk em casa, um empate e uma derrota. Então, jogando muita bola o Genk contra o Charleroi e até mesmo no campeonato, principalmente em casa. Então, por isso, esse back Genk aqui, a 1.59 no momento que eu estou analisando aqui, né? Provavelmente o jogo é amanhã, então provavelmente o jogo, a odd vai estar muito melhor, beleza? Próximo jogo, Bran contra o Alen Sound. Cara, tranquilo, tá? Na minha opinião, tranquilo aqui, se a gente for pegar os jogos do Bran em casa, uma maravilha. Chegou a vencer do Arouca, cara. Do Arouca, inclusive levou a classificação, né? Levou a classificação. Cara, sequência muito boa em casa. Muito boa. O visitante, péssima sequência, péssima sequência, né? A gente veio fora de casa. As únicas duas vitórias que tem aqui, ó, foram jogos de Copa. Então, pode-se dizer, inclusive se eu for pegar o campeonato aqui, ó. Último colocado com 8, fora de casa, né? Último colocado fora de casa com 8 jogos e 8 derrotas. 4 gols marcados e 22 sofridos. Aqui é o Bran fora de casa. Vamos pegar o Bran em casa, ó. Quarto lugar. Boa sequência, boa média de gols. No geral, o Alessandio eu acho que ainda é o último, né? Então, cara, não tem outro mercado a não ser um back-bran. Justificável demais esse back-bran. A 1.27, vejo muito o valor. Beleza? Viking contra o Stabajek. Cara, Viking muito bem também. Bem parecido com o jogo do Bran ali, tá? Perdeu apenas para o Molde. Pô, Molde, um dos melhores times da Noruega, tranquilo, né? E tem aqui o Stabajek com uma péssima sequência fora de casa. Tem essa vitória aqui que era um jogo de Copa e venceu o Molde, inclusive. Venceu o Molde, jogo difícil, mas conseguiu a vitória fora de casa. Mas, pô, a sequência aqui não nega, né? É muito diferente. E esse back-viking a 1.4 com o Viking tendo essa sequência em casa, vencendo o Bodo Glint, que é também um dos melhores times lá na Noruega, não tem como deixar de fora esse back-viking. Beleza? Muito bom, vejo muito valor nesse 1.4 de odd. Provavelmente, quando você for pegar, odd vai estar ainda melhor. Beleza? E, aliás, Breda Blick contra o Keflavik, lá pela Islândia, né? A gente vê o Breda Blick falhando em alguns jogos ultimamente, mas ele estava ali nos jogos de Champions, depois Liga Europa, Liga da Conferência Europeia, enfim. Então, pô, se tirar esses jogos, ainda temos uma baita sequência do Breda Blick em casa contra o Keflavik. São últimos 10 jogos em casa, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ultimamente, desde 2014, ou melhor, desde 2012, não perde para o Keflavik em casa, tá? Então, uma baita sequência. E o Keflavik fora de casa, né? Aquela sequência que a gente gosta da Zebra, péssima sequência. Fortalece ainda mais, né, a nossa análise aqui para um Breda Blick, beleza? Recapitulando, como eu falei, breve, todos os 4 jogos aqui, jogos para um Breda Blick, para a vitória do time da casa. Então, Genk e Charleroi, Breda Blick. Bram e Alessand, Beck e Bram. Viking e Stabayek, Beck e Viking. E Breda Blick contra o Keflavik, Beck e Breda Blick, beleza? 4 entradinhas, semana foi boa, como eu falo aqui, finalizar com chave de ouro, né, o último dia da semana. E aí, semana que vem, a gente volta com tudo. Já amanhã, né, já temos mais uma semana e vamos para cima, beleza? Beleza, pessoal, peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, nos ajudem aí a bater 2 mil inscritos, 3 mil, 4 mil, 10 mil e o céu é o limite, beleza? Conto com a ajuda de vocês, deixe sempre o seu like, não se esqueça. Você achou poucas oportunidades aqui, apenas 4? Apenas por R$ 47,90 você tem um link na descrição que te leva para a Sala Pro. Cara, o resultado está sensacional. Nós estamos com um EV positivo maravilhoso, ou seja, lucro no seu bolso, tá? A garantia de lucro no seu bolso, isso é o EV positivo, tá? É a garantia de que você vai ter resultado com a Sala Pro, ok? Então vem com a gente, não perca tempo, porque tempo é dinheiro e se você perder tempo, não entrar na Sala Pro, você está perdendo dinheiro, beleza? Tamo junto, pessoal, deixe o seu like, nos vemos amanhã em mais um De Olho no Game. Valeu!